Hoje a Vantex tá sem a Vanessa, mas é só hoje. Quem tá aqui comigo é Giovanna. É isso mesmo, pessoal. E tem muita coisa boa, muita coisa linda, né, gente? Muita coisa linda. A nova coleção da Lança Perfume está maravilhosa na loja. Esse macacão é imperdível. Olha esse macacão, perfeito, da nova coleção. Aliás, esse sapato também é da Lança? É da Lança Perfume, esse escarpão. E a Lança tem aquela coisa de sempre lançar as estampas, né? Sim, olha esse outro macacão, numa proposta mais longa, com esse detalhe. Maravilhoso. E também recebemos o crópede, que é nas mesmas cores. Olha que lindo. Uma calça, uma saia. Maravilhoso. Agora, pessoal, vamos com o look? Você sabe que eu falei hoje pra uma amiga minha que os bichos estão voltando com tudo, né? E em alta, olha a Kemely com esse look maravilhoso. Esse macacão pantacourt, perfeito, com super caimento. E olha essa sandalinha da Visano. Acabamos de receber na loja por R$71,90 a vista. Super confortável. Olha aí o bicho de novo. Novamente. Olha a Júlia, com essa blusinha da Lança Perfume, nova coleção. Ela tá maravilhosa. Olha essa calça pantacourt, no cru. Belíssima. O caimento é perfeito. E olha esse tenizinho maravilhoso. Ele é da Visano. Acabamos de receber. E olha esse painel, que lindo. Com todos os bichos, né? Com todos os bichos. Lindo. Vamos falar desse look agora? A Júlia volta novamente com esse vestido da Colt, nesse tom azul maravilhoso. Adorei. E olha essa sandália da Visano no salto bloco. Agora vamos falar de promoção. Fitness tá com 20% de desconto. 20% de desconto do dia 14 a 21 de fevereiro. E esse look que a gente tá conferindo aí tá na promoção. Na promoção, com 20%, exceto o tênis da Nike. Legal. Gente, mostra esse paredão aqui. Olha quanta coisa pra você escolher. Então, pra você que tá começando o ano aí, querendo ir pra academia, tem que ir linda, né, Gi? Oh, linda. Olha, as bolsas também estão. Gente, 20% de desconto. E no infantil, os vestidinhos com 20%? Tem também. Vamos lá, Ren. Vamos lá conferir. Aqui no setor infantil, olha cada coisa linda, enorme. Gente, muita coisa linda. E os vestidos estão com 20%. 20% de desconto. Qualquer vestido? Qualquer vestido. Olha que maravilhoso. Gente, olha o de Cata Vento. Acompanha essa bolsinha. 20% de desconto. E o de Unicórnio, Rê? Ah, que linda. Tendência, né? Tendência. Tá maravilhoso. Ah, e no pandinho. Perfeito, né? Pra sua menina ficar uma verdadeira princesa. Princesa. Então, tá esperando o que pra correr aqui pra Vantex Kids? Gente, aproveita, viu? Imagina, se você tem uma festa aí e tá querendo deixar a sua gatinha ainda mais linda, os vestidos. Olha, vestido assim. Com 20% de desconto. Um mais lindo que o outro. E ó, coleção de melissa, tem tudo aqui. Laços, tem tiaras, tem tudo que você imaginar. Então, vem e aproveita. Passa o endereço pra gente, gente. É Rua do Iridio, 314, no Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Sábado fica aberto até as... Até as 18 horas. Dá tempo, viu? Ah, dá tempo. Então, vem e aproveita. Essa é a Vantex. Vem.